Anos atrás foi feita uma pesquisa com os turistas de Juiz de Fora e uma das perguntas feitas foi qual você considera o principal atrativo turístico da cidade? Você pode estar achando que a resposta mais falada foi Museu Mariano Procópio, Morro do Cristo. Foi não. É o quase 51 bar do bigode e chororó. Mas quem vai contar essa história não sou eu não. São eles, os criadores. Bigode e chororó. Começou o bar do bigode aqui embaixo. Aí veio o embargo. Em 85 vinha pra ali. Aí o Flororó enturmou com a gente e tá aí. A mim foi uma honra conhecer eles e vir pro bar deles. Os momentos mais marcantes na minha vida quando foi chamado pro bar. O cara pegava uma pinguinha, tomava, a gente dava um torresinho. Isso aí não cobrava na época. Não cobrava não. Tentei orgulho de falar que a gente tem hoje 47 funcionários e gosto do meu sócio pra caramba. Com o Jão, adoro e a gente combina bem pra caramba. Muito bem, galera. Aqui, ó, Tamar Franco, bem. O presidente Tamar Franco também já conhece o turismo dietético do bar do bigode. Então o Leonardo que veio aqui, sou Jorge. A Ana Maria não veio aqui, mas eu fui lá. E o Jacão veio aqui. Gene Geno, esteve aqui no bar também. Já que o pagodinho veio em torresmo pra ele. E além do torresmo que é considerado o melhor do Brasil, agora também temos uma cachaça maravilhosa. A gente fica muito orgulhoso por isso, cara. E saber que a gente é um ponto por isso que todo mundo vem de fora e quer conhecer o bar do bigode e chororó. E aí E aí E aí E aí